A bandeira do Ioiu da Pedreira é de trabalhar esse associativismo juntamente com as lideranças, com as entidades do terceiro setor, fazer essa escuta juntamente com a população, caminhar junto com a comunidade, para a gente poder entender realmente qual é a necessidade de toda a nossa comunidade itabirana, como pautas de interesse social, de saúde, educação, assistência social, a gente trabalhar todos esses temas de relevância de interesse social, mas discutindo juntamente com a população. Esse é o nosso objetivo, o nosso desejo de estar juntamente com as pessoas, nos encontros, seminários, em reuniões comunitárias, para a gente discutir essas pautas junto, para a gente fazer uma política social voltada realmente para a população, com participação popular. Então esse é o nosso objetivo, o nosso interesse, de estar caminhando com a comunidade itabirana, para a gente poder cada dia ter uma cidade melhor, uma cidade mais justa, para se viver uma cidade que a gente possa ter orgulho de viver aqui em Itabira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto